Opa! E aí família, beleza? Aqui quem fala é o Baixo Memória. Hoje a gente tá aqui pra trazer mais um mod do Among Us, né? Vocês gostam bastante que eu trago os mods? Só que hoje o mod vai ser diferente, eu vou saber todos os impostores. Então, eles vão tá achando que vão tá zoando, aí vão se divertir, vão matar todo mundo. Só que o detetive Baixo Memória vai saber aqui. E eu não tô sozinho, eu estou com o Iaguinho Gameplay. E aí, Iago? Fala lá, tu, cabeça de tatu. Iagão, ó, eu vou saber, mas eu não vou te contar, tá bom? Eu vou mostrar só pra galera de casa, tá bom? Então tá bom, tá bom. O Iago não vai saber, mas eu vou saber quem que vão ser os impostores. Então, bora começar esse mod aqui. Começamos aqui a nossa partida. E como eu falei pra vocês, eu sei quem que é os impostores. Eu tô jogando um mod que funciona, tá? Lembrando, tá, família? Pra eu falar já pra você. Daqui é uma modificação, isso quer dizer que não dá pra jogar em servers normais, tá? Então eu tenho que jogar em um server que eu tenho que chamar o pessoal de casa. Então quem tá jogando comigo são os inscritos. Tá bom? Só pra dar esse disclaimer aí pra galera dos vídeos, beleza? Então, ó, eu consigo saber agora quem que é os impostores. Só que eu não vou falar nada. Só vou jogar aqui. Opa! Vamos ver se eles mentem bem. Vamos ver se eles mentem... Eu tô de olho! Olha aqui, ó. Já estou vendo os dois. Já estou vendo os dois. Qual que é a sensação... De saber? Quem que são os caras, mano? Fala pra mim. É legal. Olha, é legal de saber porque você sabe quem está falando a verdade e quem está falando a mentira. E vamos dizer que um já está metendo um louquinho meu aqui, velho. Olha esses caras. Não, não vou falar, não vou atrapalhar, mas vocês sabem... Ó, ó, ó quem tá metendo a louquinha. Esse daqui, ó. Esse daqui tá dando louquinho. Vou dar skip, né? Galera, a ideia do vídeo é mostrar pra vocês esse mod que é uma coisa um pouco engraçada, né? Você descobrir quem que é o detetive até meio bizarro. É legal pra você saber, sabe por quê? Porque como você sabe quem que é, o engraçado é que você vê quando o cara mente, tá ligado? Isso é legal, velho. Porque a galera tá mentindo aqui e você sabe quem que é. Tá bom, vambora. Vamos fazer as missões. Eu vou tentar ficar meio longe dessas duas pessoas que não são... TBCCóis, TBCCóis. É, que não são. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aqui, ó. Bom, eu você sabe que não é, né? Eu você sabe que não é. Então pode ficar do meu lado, bem tranquilo. Tá bom. Qual que você é? Qual que você é? Sou invisível. Eu vou fazer aqui... Ah, você já morreu? Não, não. Ah, não. Seu nome é invisível. Vamos... Opa. De boa, por enquanto. Opa. Olha. Ai, meu Deus. Ah, vem, 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 Cacá. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus do céu. Muito bom. Muito bom. Eu vou pegar uma testa aqui pra cima, Cacá. Vem comigo, vem comigo. Vamos fazer? Vamos fazer? Fazer minha testa aqui. Vou trabalhar. Vou trabalhar um catkin, velho. Já que eu me sinto agora tipo o poderão chefão, tá ligado? Eu sei de muita... Opa! Ô, ô, ô. Opa. Passou aqui, hein? O que que passou aqui? Eu não vi. Então, não lembro. Eu vi salame. Oito. Por que eu? Opa. Opa. Já soltaram o marrom do nada. Marrom? Marrom. Eu vou dar uma de que eu não sei de nada. Porque eu não sei a verdade. Porque eu vi nas câmeras. Nooooh. Eu sei da verdade. Eu sei da verdade. Ai, mano. Vamos ver se a galera sabe falar a verdade, uma mentira. Vamos ver. Ó, marrom reportou na última vez, né? Detetive Baixa. Ô, ô, como é que ele sabe que é você, Cauê? Marrom, conte a verdade. Eu sei. Conte a verdade para nós, marrom. Ô, ele sabe. Marrom, nós sabemos. Vai ver o sol a ser quadrado. É, descobriram que era marrom, velho. Era marrom. Mas não fui eu que delatei, tá? Não fui eu. Mas são dois? São dois. Agora o outro, eu também sei quem que é. Mas não vou falar em nada. Não vou falar em nada. Olha lá, cara. Ih, mano. O negócio já começa sem luz. O legal, família, é que eu estou jogando com inscrito, né? Como eu falei para vocês, a gente está jogando num servidor. A parte não é o servidor original do Among Us. Para poder jogar, né? Por isso que eu estou conseguindo ver dois, né? Porque num jogo original não dá. Por isso que é um mod. Mas eu estou jogando com a galera de casa. Se você quiser jogar comigo, se inscreve no canal. Clica no gostei, hein? Eu chamo a galera que faz isso daí. Então todo mundo aqui é inscrito. Isso que é maneiro. E estão jogando certinho, velho. Ninguém está contando. Ninguém está atrapalhando. Está da hora. Sim, então estão jogando o fino do fino, né? Vamos lá, vamos lá. Olha, eu estou sendo escaneado. Galera, está ligado, né? Tem que, tem que, né? Cara, é muito roubado esse mod, velho. Na moral. Tipo assim, obviamente não tem graça ali. Tipo, não vale a pena jogar isso num servidor normal, tá ligado? Não tem graça nenhuma. Depende, só se você estiver jogando com amigos. Aí tem graça para ver eles mentiram. Isso aqui é mais para você jogar com a galerinha que acompanha os vídeos, né? Tipo, dando. Tá, beleza. Olha o invisível. Cara, algo me diz que não é o Iago, velho. Ah, como a... Ah, não me diz. Deixa eu ver aqui, ó. Pera aí. Liguei aqui. Cara, eu não sei fazer isso. Ah, tá. Legal. Você sabe desse? Opa, opa. Mano, tem um lugar super, ultra secreto. Deixa eu passar aqui, pera aí. Ó, ó. Tá eu e o Pietro PM. PM, PM. PM, tô doido. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Ah, moleque. Vem com nós, papito. Deixa eu ver. Cara, então agora, agora eu só vou ficar avaliando aqui, porque eu sei a verdade. Opa. O que que aconteceu? Quem que delatou? Sasuke? Sasuke delatou. Ciano. Matou na cara de pau. Ah, eu sei quem que é. Eu não vou falar nada. Eu vou deixar o couro comer. Ixi, velho. Ciano matou na cara de pau. Matou na cara de pau. Eu tô entrando nada. Eu sei a verdade. Eu sou o olho que tudo vê. Eu sou o olho que tudo vê. Olha, eu sei de tudo. Fale mais. Ixi, velho. A galera já tá ali, ó. Alguém explica onde achou o corpo roxo. Fale. Fale a verdade. Ciano. Nós sabemos. É verdade. Ciano. Ciano! Eu sei a verdade, Ciano, porque o mod me proporciona isso, Ciano. Cara, que mod engraçado, velho. Você viu, Cagá? O Ciano quer o Luciano. Vai voar. Mano, galera, esse mod é muito bom, velho. Cara, isso é um pouco triste, né? Porque todo mundo se... Era o impostor, galera. Você sabe, mas o pessoal não sabe, né? Não, exatamente. Mas se eles baixarem o mod, dá pra todo mundo ver. Cara, imagina fazer uma partida. Uma partida que todo mundo se vê, velho. Não, mas aí é normal, né? Deu. E quando tem três impostores na partida? Vamos lá. Vamos jogar agora com três impostores, tá? Opa, opa. Eu já tô de olho aqui, papai. Peraí, você é um deles? Oi? Iago? Nem sei onde que eu tô, mano. Quem que você é? Qual foi os seus nomes? Pai, mano. Eu sou o... AD Café. Cara, eu tô aqui... É, não, calma, desculpa. É que eu tava focado aqui, ó. Tô de boa aqui. Tô de boa, tô de boa. Vou trabalhar, né? Vou trabalhar. Já que eu sei de muita coisa... Eu vou ficar quieto aqui. Eu me abstenho, vou me abstenho, vou me abstenho. Não estou não, Cagá. Eu não sou o impostor. Não, eu sei que não é você. Quanto impostor você pôs? Três. Nossa. Caraca, que susto. Mano, você deu um gritão, velho. Eu tomei um susto, velho. Quem, quem, quem? Que isso? Quem, quem? Onde, onde? Cauê, cadê você? Eita, salve o Cauê. Caraca. Quem é o Cauê? Quero falar nada, não, mas fui arrumar a luz e alguém tava atrapalhando. Hum. O que é? Sada... Saudade? Será que é isso? Eu vou falar de novo. Eu sei quem é. Podem mentir. Mas eu sei quem é. Devo falar com eles ou eles mesmo falam? Vou falar. Vou jogar. Detetive, fala a verdade. Aí, ó. Eu já joguei, joguei, joguei. Será que a galera foi no meu? Eu não consegui botar, mano. Não consegui, mas... Ah, velho. O Pio vai atrás de mim, cara. Eu joguei que era ele, velho. Mano, muito bom. Calma. Ai, que droga. Que merda. O Pio vai atrás de mim, cara. Certeza, velho. O cara vai querer vingança, velho. Eu não sei fazer essa missão. Como é que é a missão essa daqui? Eu não sei, velho. O cara não sei fazer essa. Eu me ajudo. Ah. Ah, tá. Caraca. Faz sentido agora. Mano, eu tô colocando os piozinhos aqui, mano. Eu joguei que era o Pio, velho. Imagina ele... Mano, imagina ele jogando de boa do nada. Cauê fala que foi ele. Ele... Mano, como o Cauê sabe, tá ligado? Ai, gente, muito bom, velho. É legal pra jogar assim, como eu falei. É legal pra jogar com a galera que tá com o meu no canal. Que aí é mais divertido, tá ligado? Ó, ó, ó. Pio! Ai, meu Deus. Não, gente! Gente! Ah, não, velho. Não, gente. Por quê, cara? Não, cara. Cara, não. Por quê? O que aconteceu? Ah, velho. Eu era o Pio, cara. Mataram o detetive. É! O mini baixinha morreu. Coitado. Foi o Pio. O Pio Craft. É! É ele, velho. Ah, eu consegui votar? Oxe. Oxe, eu tô não conseguindo votar. Ô, louco, eu tô vivo. Ui? Caraca, que bug, velho. Eu tô vivo. Eu não morri? Caraca, eu tô vivo. Mano, eu tô... Caraca, família, eu tô vivo, cara. Ué, então bota nele, hein. Caraca. Mano, que bug, velho. Será que bugou a hora que alguém chamou? Não sei, velho. Ainda vou botar no Pio, velho. Buguei. Eu morri. Mas sobrevivi. Eu morri. Mas eu sobrevivi. É o bug do milênio, Cacá. Caraca, velho. Que bug é esse, cara? Ixi. Caraca. Nossa, eu tô bugadaço, velho. Meu Among Us também bugou, mano. O meu Among Us aqui, a tela nem carrega. Acho que eu... Não, eu acho que eu... Mano, eu acho que eu sei o que aconteceu, família. Eu acho que o mod bugou. Sabe por quê? Porque eu acho que eu devo estar de fantasma. Só que, ó, porque eu tô conseguindo andar pelo mapa. Como se fosse fantasma. Só que eu tô de normal, tipo, mano. Não, eu acho que eu morri mesmo ali. Só que eu acho que o jogo... Como eu tô jogando uma modificação, galera. Como eu tô jogando um mod, o mod pode ter bugado. Aí eu tava como fantasma, mas ele tava... Não entendi, tá bom. Bom, pessoal, foi isso o mod de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Se você quer que eu traga mais mods, outro mod maluco, deixa o gostei. Compartilha aqui embaixo. Se tiver muitos gosteis, eu trago outro mod, fechou? Lembrando também, tá aparecendo aí na tela, aqui, ó. Pra você poder ver outros vídeos. Clica aí, clica, clica agora. Pra você acompanhar outros vídeos, beleza? Um beijo, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL